A Mãe de Cunha 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 Ami naquim bhuulê jabo, bhuulê ami thikki tojeta Pora amonetori kotha, bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade Pora amonetori kotha, bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade-bade- E jala ar pranê-sahina Música 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 Amém, amém. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém, 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 amém. 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 Mammonia, 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 mammonia. Mammonia, mammonia, mammonia. Ammonia, mammonia, mammonia, mammonia. Ammonia, mammonia, mammonia, mammonia. Ammonia, mammonia, 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 mammonia. Ammonia, mammonia, mammonia, mammonia. Ammonia, mammonia, 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 mammonia Amém. 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 Amém.